boa tarde fiel chegamos boa tarde a todos vai corinthians novamente parabéns para as bravas né merecem toda a nossa reverência mais um título do time feminino né o gol tinha que ser da craque né parabéns o vídeo de hoje cara informações que a pressão para demissão de roberto de andrade aumenta e aumenta muito será que após o vinho teremos a alegria de festejar comemorar fazer festa para a cena de roberto de andrade saiba no vídeo daqui a pouco se inscreva no canal deixe seu comentário que é muito importante você acha que vale da sede roberto de andrade não não tem que continuar faz um bom trabalho não não tem que embora logo já não foi não sei porquê qual sua opinião fica ou vai se inscreva no canal se notificações enquanto roda a vinheta você se inscreve no canal já deixa seu like é muito importante a gente volta trazendo essa informação legal então produção o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A pressão dentro do clube aumenta para a demissão Para que Luírio Monteiro Alves exclua Roberto de Andrade A direção do Corinthians E uma pressão que já vem de fora, né? Está vindo para dentro agora Será que a pressão de fora para dentro vem funcionando? Se vem, fiel, vão continuar pressionando mais ainda Roberto de Andrade precisa sair do Corinthians para ontem, para que o Corinthians possa voltar a ter um outro rumo. Eu espero que o presidente Túlio Monteiro Alves nos faça essa grande festa, nos dê esse presente. E o Alessandro que me desculpe, mas também está na hora de ir. Com isso, precisa de uma direção de futebol eficaz, uma direção de futebol que realmente trabalha com excelência, com profissionalismo. Chega desse negócio, porque já foi presidente, é meu amigo. Não, chega. Chega. O Corinthians precisa de uma gestão profissional. E a pomba é essa. Roberto de Andrade pressionadíssimo para sair. O clima não anda bem, depois da saída do Silvinho, ele ficou meio contrariado ao chefão. O chefão também não anda muito feliz, não. Então pode pintar assim, não é certeza da saída, mas se continuarmos fazendo pressão, Roberto de Andrade pode espanar do timão. Até rimou, né? Então vamos aí, vamos torcer, vamos fazer mais pressão ainda, vamos aumentar essa campanha para a saída de Roberto de Andrade. No quesito diretor, é isso. A pressão é muito, mas é muito grande, Fial. Muito grande. Acho que o Duílio já começa a sentir, né? E já há rumores. já há rumores. Não pode gritar ainda não, né? Ah não, desculpa. É que o Roberto de Andrade pode realmente cair do cargo de diretor do Corinthians. Vamos aguardar. Muita gente nega, outras deixa escapar que a pressão existe mesmo, outros afirmam, mas é a informação que me deu uma pessoa muito séria, ele falou, meu, olha o Duílio vai estar segurando o rojão, hein? Está aumentando. Não é assim, está aumentando mesmo, o negócio está ficando punk. Está ok? Então essa é a primeira informação. Roberto de Andrade pode cair do Corinthians. Gente, se o Roberto de Andrade quer, não tem que fazer festa. Não se livrar do mal, né? Já saiu o Silvinho, que é a criação, agora saiu o criador e eu com certeza o Alessandro também não vai ficar. Quem sabe esse mundo novo de abertura de futebol e o Corinthians possa realmente, né? Ter uma gestão profissional de pessoas que realmente entendem de bola, que não é o caso do atual diretor de futebol do Corinthians. Bom, sobre o Roberto de Andrade é isso. Agora vamos passar para um outro assunto. É, o time voltou a treinar hoje, o time do Corinthians. Ainda não existe nenhuma menção de substituições, né? Se o time virar o mesmo que começou nos últimos jogos, se haverá algum rodízio de jogador. vamos aguardar de hoje para amanhã. Deve ter alguma sinalização nesse sentido. O Alessandro vai treinando o time. Creio que será o treinador. Volta a dizer até quarta-feira. Acho que não haverá mudança alguma. E estamos no compasso de espera. O Corinthians entra naquela questão de aguardo, porque já fez o que tinha que ser feito em relação ao Vitor Pereira. Enquanto aguarda a sinalização ok do treinador, o Corinthians, no outro lado, na outra esfera da história, vem buscando, articulando, né? Esse apoio comercial para que possa bancar essa comissão técnica que se fala já em 2 milhões e 300 mil, 2 milhões e 400 mil. Treinador e comissão técnica, tudo incluso. Tá ok? Mas o Corinthians tem o apoio da Tauz e deve estar nesse momento não agora, né? Mas durante esses dias todos conversando com o seu parceiro ou seu patrocinador para ter esse acerto e trazer o novo treinador logo. A Tauz, por outro lado, segundo estão sabendo também, faz pressão. O Corinthians virou uma panela de pressão, gente. Tudo contemado de alguém pressionando alguma coisa. Cobrando, pedindo, exigindo algo. e a patrocinadora exige que o Corinthians traga um treinador de primeira linha e o quanto antes. Então, essa morosidade do futebol do Corinthians tem que deixar um pouco de lado e se tornar o que nós esperamos que eles se tornem rápidos, eficazes, objetivos. E a Tauz exige isso aí e o Duílio está entrando na frente nas negociações com o treinador para tentar resolver o quanto antes. Tá ok? Então, a Tauz, ela quer urgentemente que o treinador esteja na camisa. Por quê? Para difundir o nome dela, gente. O time que está em final de campeonato está tudo afalado. Todo mundo está vendo as fotos, vendo as imagens, está trutando o título. Tá? E é isso que a Tauz quer. Time para isso o Corinthians tem. Eu tenho certeza que o patrocinador sabe disso. Agora, quer ver esse time funcionando. Óbvio. Até eu. Então, a Tauz também faz pressão sobre o Duílio. Como vocês podem ver, o Duílio vem sendo pressionado por todos os lados. além dessa pressão em relação ao filho do... Gente, deu branco. Ao Roberto de Andrade, né? A torcida está pedindo a saída, diretor, conselheiros pediram a saída do Roberto de Andrade. Essa pressão toda, né? Que o Corinthians já virou essa banana de pressão, volta a dizer. agora tem também o patrocinador, o Corinthians corre contra o tempo, porque a Libertadores já está logo ali. Tudo isso, gente, jogar dentro da panela, vocês imaginem a pressão que deve estar o Corinthians hoje. Deve estar uma coisa de louco, cara. Ah, o outro mar de orelha dele, nervoso. Principalmente, o presidente do Corinthians, que deve estar nesse momento quando ele impera. Porque tem que acertar um treinador, tem que acertar com um patrocinador, tem que acertar com um patrocinador, tem que ajudar a deixar claro que é o seguinte, o time é bom, estava mal treinado. Então, a tarefa do Willio é árdua, não é fácil, mas é o que está acontecendo nesse momento. Então, vamos aguardar para ver qual vai ser o desenrolar da história, né? Então, um amigo meu foi me passar algumas informações em relação ao novo treinador do Corinthians hoje. Se ele me passar, claro, a noite vai estar aqui comentando com vocês, tá ok? Então, é isso aí. Essas são as notícias a partir da manhã. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu comentário que é muito importante, mas tarde a gente volta. Pintou uma notícia, a gente volta correndo aqui para contar para vocês, beleza? Tamo junto e vai Corinthians. Valeu!